Dale galera! Bom dia! Hoje a gente vai mostrar pra vocês como subir uma montanha aqui na Alemanha sem ter que pagar 21 euros por pessoa pra subir de bondinha. Vamos aí? Ó, na canela. A gente tá na Wankban, certo? E nós vamos subir até a Begern Station, acho que é isso o nome. E é um nível bem acentuado, então hoje a trilha vai ser pesadaça. Não é à toa que a grande maioria prefere subir de bondinha. Então galera, a trilha é justamente margem de eia por onde o bondinho passa. Vou mostrar aqui pra vocês o bondinho. A Dani já tá lá em cima, um pouco na frente. Tem um desnível bem alto, assim, bem acumulado. Mas olha que massa também, aqui do lado, na direita, tem uma pista de arvorismo gigantesca. Muito massa, vou tentar mostrar também. É muito grande, bem legal. Então, a coisa que surpreendeu a gente realmente foi a estrutura aqui de Garmiche e as cidades ao redor. É legal também lembrar que essa cidade já sediou os Jogos Olímpicos de inverno. Então, obviamente, teve um investimento maciço do governo alemão aqui na cidade, em toda a região. E é incrível. A estrutura, as trilhas, tudo muito organizado. Vale muito a pena vir conferir e vir fazer um rolê por aqui. Música galera a gente nem chegou na metade da trilha eu acho porque o bondinho sobe pra caramba ainda mas pega esse visual é olha esse lugar alucinante olha cadeia de montanha e massa deus acabou bateria olha o caminhonete subindo a então a trilha é essa trilha já tem uma dificuldade no mínimo moderada em altos lugares com muito top assim então tem que vir um pouquinho preparado tentar vim o mais leve possível que não é o nosso caso está cheio equipamento cheio de coisa mas o esforço vale vale muito a pena é lindo demais né muito mas vale a pena é merecida pausa lanchinho é muito sempre no capricho e minha digníssima prepara para nós mais né meu amor e a trilha é pesada a galera a gente tá há mais ou menos uma hora do cume é matheus e sobe a partir desse momento aqui é subida forte mesmo pesada muito frio começa esfriar começa a ter neve então tem que cai drasticamente mas estão vendo esse fundo aí né quando as trilhas mais lindas que eu já fiz a minha vida muito mais e aí meu amor você pode ficar comendo para ele é uma trilha empuxadinha tem que ter um preparo zinho aí antes não dá para se for a sua primeira vez não então então é bom já tem uma noção uma técnica para caminhar porque é alto né enfim você pode se machucar virar o pé então é bom ter uma noção aí mínima pelo menos de trilha se você é aventureiro vai ser tranquilo mas é bem puxadinho mesmo a trilha para gente ter um descanso uma pausa comemos e vamos lá e aí e aí Amém. E aí? Vencemos. Não foi fácil? Ainda tem... É só metade do caminho, gente. Tem que descer ainda. Muito bem, né, Brato? Subir uma montanha é bem isso. O Kume é só metade do caminho. E é incrível, porque geralmente os acidentes acontecem justamente no retorno, na volta, quando você relaxa, quando você acha que já conquistou o Kume, né? Então, se você sobe uma montanha, tenha muita prudência, principalmente na hora de voltar. Tanto quanto na hora de subir, né? E olha esse lugar, galera. Olha esse visual, mano. A cadeia de montanhas magnífica aqui atrás da gente. Olha só. E aí, Matheus? E aí? O que você achou da trilha? Cara, trilha irada. Apesar de ser... Apesar de ser uma subida bem difícil, né? Porque é muito alto. A trilha, no geral, ela é bem sinalizada, ela é bem aberta. Então, não tem erro assim quanto a você se perder na trilha ou algo do tipo. Só ir devagarzinho, na manha, que você chega aqui onde estamos. Muito legal. Galera, que visualzinho, hein? Vamos cair na neve aqui. É a trilha alucinante, difícil, bem íngreme, mas muito da hora. Você pode ir parando, contemplando, não tem erro. Vale muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. Então, galera, se vocês também estão acompanhando esse rolê e querem ver mais fotos, afinal, nosso canal é Viagens e Fotografias. É só seguir o nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo do vídeo. Valeu? Vamos aí. Tchau. 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 Então, galera, é isso aí. É isso aí. Obrigado por ter assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse trekking, sobre essa trilha aqui nos Alpes Alemães, mandem um recado aqui embaixo, comentem. Não deixem de seguir a gente no Instagram, porque todas as fotos desse rolê vão estar por lá. E é isso aí. Até a próxima. E agora vamos curtir esse visual aí, que está merecido. Agora a gente vai descansar, aproveitar, porque a gente só está na metade do caminho, tem que voltar tudo. Valeu? É nóis. Até mais. Tchau. Tchau.